Olá pessoal, está começando mais um Minas Rural, sejam todos muito bem-vindos e no programa de hoje você vai ver. Semana do Fazendeiro, debate crescimento econômico inclusivo e sustentável na UFV. Políticas públicas voltadas à alimentação melhoram a vida de estudantes e famílias em Capelinha, no Vale do Jequitinhonha. Na receita tem biscoito de Pequi. A Semana do Fazendeiro de Viçosa chegou a sua edição de número 93, talvez um dos eventos rurais mais longevos do país. E esse ano o tema foi crescimento econômico inclusivo e sustentável, um novo olhar para a agricultura. O evento tomou conta do campus da Universidade Federal de Viçosa entre os dias 22 e 28 de julho e a nossa equipe esteve por lá. A criação de peixes ornamentais foi a grande novidade da 93ª Semana do Fazendeiro, realizada este mês em Viçosa. Quem participou do evento teve acesso ao workshop que mostrou as vantagens de investir na atividade. A zona da Mata Mineira é o maior polo de peixes ornamentais do Brasil. A região é responsável por 70% da produção comercializada no país. São mais de 400 famílias que vivem da atividade, sendo que a maioria é de agricultores familiares. Nós temos uma câmara técnica na CEAPA que trabalha junto com esses produtores, ouvindo o setor, discutindo o crescimento desse setor, que sem dúvida é uma viabilidade que nós temos para os pequenos agricultores. A cadeia produtiva da Aquicultura Ornamental movimenta por ano mais de 10 milhões de reais na região de Muriaé, na zona da Mata Mineira. Ela é típica de agricultor familiar, ela demanda pouco espaço, então nas pequenas propriedades pode se produzir, existe produção de peixe ornamental, inclusive em garrafa PET, peixes individuais, e é um mercado muito bom. Aliás, os mercados de PET têm crescido muito e peixe ornamental acompanha. A abertura do evento contou com a presença de políticos e autoridades do agronegócio mineiro e teve como pauta o tema da Semana do Fazendeiro deste ano, crescimento econômico com inclusão e sustentabilidade. A nossa perspectiva este ano com essa temática é mostrar para a sociedade que existe uma possibilidade muito grande de você conseguir ter uma produção agrícola economicamente forte, que gere dividendos, que possibilite a exportação, mas ao mesmo tempo que inclua todos os setores da sociedade e que preserve o meio ambiente. Esse tema, desenvolvimento econômico, inclusão e sustentabilidade, é um tripé importantíssimo do econômico, do social e do ambiental que a EMATER trabalha tão bem na sua conexão e integração de políticas públicas. Levar o desenvolvimento rural sustentável que está na missão institucional da EMATER faz parte do DNA da EMATER, levando a inclusão produtiva, os produtores acessando mercados institucionais, levando a inclusão, incremento de renda, levando o desenvolvimento econômico para melhorar a renda e a qualidade de vida dos produtores rurais. Além dos cursos, nós temos diversas atividades aqui, né? Estamos fazendo o torneio leiteiro, o sétimo torneio leiteiro em parceria com a UFV. Vamos fazer o primeiro encontro regional dos produtores de leite aqui de Viçosa e diversas outras atividades. Agora, a zona da mata, a EMATER tem um trabalho muito forte aqui na zona da mata. Nós temos aqui cinco regionais e, principalmente, a cultura do café e do leite, né? Então, além dos cursos, tem outras atividades, como o plantão técnico da EMATER. Uma das atrações da 93ª Semana do Fazendeiro é o torneio leiteiro. Aqui, uma vaca da raça holandesa chegou a produzir 37 litros de leite em uma ordenha. Um dos cursos mais procurados foi o de produção de queijo frescal, iogurtes e o de decupagem. Além disso, teve a tradicional Semana da Mulher Rural, com a participação de quase mil mulheres, trabalhadoras rurais que vieram de 30 municípios das regiões de Ponte Nova, Muriaé, Cataguases, Manhuaçu e Juiz de Fora, para trocar experiências sobre o trabalho no meio rural. Estudei aqui quatro anos e meio, né? Tomando os conhecimentos das plantas. Eu fiz o curso de massagem, fiz o curso de massagem, de homeopatia, né? De conhecimento das plantas. Quais os horários que a gente colhe a planta, qual é a planta, o valor da planta, né? A lua, tudo, a gente tem que saber tudo. Então, já faz, já vai para 30 anos que eu trabalho nisso. Tem dado bom resultado. Sou produtora rural em Capivara, município de São Miguel do Anta. Eu tenho peixe, né? Piscicultura, uns quatro tanques de peixe, um pouco de café, gado. E aí a matéia sempre dá um suporte bacana lá para a gente. Lá eu produzo mandioca, inhame, feijão, sabe? Essas miudezas, assim, que eu entrego para o Penai e para o mercado lá da cidade, que eu sou de ervalha. O queijo cabacinha, já tradicional na região do Vale do Jequitinhonha, acaba de ser reconhecido como patrimônio cultural e imaterial mineiro, através de uma lei que foi sancionada pelo governador Romeu Zimos. Segundo a Imaterra Minas, cerca de 160 famílias em sete municípios da região vivem da produção dessa iguaria. O cabacinha recebe esse nome em função do seu formato, que é muito semelhante à de uma cabaça, esse fruto muito usado na produção de artesanato. A sua origem remonta a meados do século XX, mas ainda está sendo melhor estudada. Uma notícia muito boa para os produtores, já que o reconhecimento gera valorização do produto. E a gente segue agora com os destaques da nossa agenda. Tudo certo para a Expo Queijo 2023, o maior evento dedicado ao queijo artesanal, acontece entre os dias 24 e 27 de agosto, no Grande Hotel de Araxá. Mais informações no www.expoqueijobrasil.com.br. E no dia 1º de agosto, tem o 2º Circuito de Leite do Serro, a partir das 3 da tarde, na Fazenda Conquista. Mais informações no escritório local da Imaterra do Serro. A gente faz um intervalo rapidíssimo agora, mas fica comigo, porque depois vamos juntos lá para a região do Jequitinhonha, mais precisamente em Capelinha, para ver como as políticas públicas têm transformado a vida, tanto de estudantes quanto de famílias rurais, já que a agricultura familiar representa 25% da economia local. É no minutinho. A gente segue junto agora lá para a Capelinha, na região do Jequitinhonha. Por lá, políticas públicas estão impulsionando a agricultura familiar e melhorando a alimentação dos estudantes. A agricultura familiar representa cerca de 25% da economia local. Dia de entrega de produtos é dia de muita movimentação no Banco de Alimentos de Capelinha, no Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais. Por aqui passam dezenas de agricultores familiares que levam verduras, legumes e frutas colhidos em suas hortas. Em seguida, esses alimentos, ainda frescos, vão enriquecer o prato de centenas de famílias em situação de vulnerabilidade social do município. Essa compra direta dos produtores e posterior doação às famílias que necessitam acontece por meio do Programa Alimenta Brasil, antes conhecido como PAA, Programa de Aquisição de Alimentos. No Banco de Alimentos, em Capelinha, os produtores trazem seus itens para serem pesados e depois divididos em cestas verdes. Assim que o produtor faz a entrega, o volume é registrado no sistema e poucos dias depois, ele recebe o pagamento através do cartão do programa, o que é motivo de alegria e melhoria da qualidade de vida para muitos agricultores. Depois dessas vendas, eu comprei uma moto, comprei um congelador e comprei algumas coisinhas para mim também e o dinheiro dessa agora para mim pagar uma bomba que eu comprei. Entendeu? E se sobrar, fazer uma área na minha cozinha. Eu sou muito feliz plantando minha horta. E mais feliz ainda que eu ganhando o dinheiro que eu traz as coisas para cá, porque esse programa é um programa muito bom. As cestas são distribuídas para as famílias através do Centro de Referência de Assistência Social do município, o CRAS. A cesta verde, como a gente costuma dizer aqui, ela contempla alimentos que contêm variedades de vitaminas, como frutas e verduras. Então, é um complemento alimentar que a gente acredita que é necessário para o crescimento, principalmente das famílias que têm crianças que estão em fase de desenvolvimento, que vai ajudar ele nesse desenvolvimento para intelectual, que depois vai ajudar na escola, no desenvolvimento da escola, quanto também de crescimento físico. Então, assim, a assistência social, ela está olhando por todos esses ângulos do crescimento do ser humano e da dignidade do ser humano. Nós vamos formar o que a gente chama de kit verde, que é um kit separado com verduras e outro com folhas. E nesse vai misturado um mix de verduras com frutas, o que a gente tem. Então, a gente manda para as famílias um kit que geralmente peça em torno de a média de 10 quilos para cada família. Atualmente, em Capelinha, 100 famílias de agricultores familiares vendem seus produtos via PAB e mais de 850 famílias registradas no Cade Único recebem as cestas verdes. O PAB é uma das principais políticas públicas que nós da Ematé, em parceria com os municípios e os governos, tanto estadual e federal, temos trabalhado. E ele tem salvado muitas vidas, principalmente pela importância social e econômica do PAB para a agricultura familiar e especialmente para as famílias em vulnerabilidade social que recebem as cestas verdes, as frutas, os legumes e as verduras. Outro programa que fomenta a agricultura familiar do município, ao mesmo tempo que garante alimentos saudáveis para a população, é o PNAE, o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Através dele, os produtores fornecem os seus produtos diretamente para as escolas, enriquecendo a merenda dos estudantes. Antes não tinha tanta verdura, não era muito balanceado, a quantidade de aluno que comia não era muito, devido a isso também. E hoje, com a chegada do PNAE, mudou bastante a quantidade de verduras, que vem junto os nutrientes, as frutas principalmente. Eu, como sou do primeiro ano, a gente está no novo ensino médio agora, e no sexto horário a gente recebe um segundo lanche. A gente recebe frutas, às vezes, frutas, banana, laranja, para não ficar com tanta vontade assim. E aí, o alimento é muito bom. As filas são enormes, porque a comida é delícia, entendeu? Eu mesma sou fã, sou amiga das cantineiras aqui. É muito satisfatório cozinhar na escola. Nós aqui fazemos a merenda com muito carinho. A agricultura familiar tem mostrado o trabalho deles também, e trazido muita coisa boa da roça. O pessoal traz, a gente faz o processo que tem que fazer com os alimentos, e os meninos agradecem, porque os meninos aqui, eles comem muito bem, não é, Geralda? A alimentação muito saudável, os meninos comem muito bem. E, assim, mudou muito, que tem aluno, nós não comemos a merenda que nós comemos na escola, a gente não come nem na nossa casa. A merenda daqui é muito boa, é excelente. A Emater também presta assistência técnica aos produtores para que sejam inseridos no PNAE. Atualmente, 60 famílias agricultoras do município são beneficiadas. Os recursos do PNAE e do PAB colaboram para o desenvolvimento da agricultura familiar, que hoje já responde por cerca de 25% do PIB de Capelinha. Para estimular as escolas a darem preferência aos produtos da agricultura familiar, a Emater também conecta produtores e diretores. Em Capelinha, nós temos uma comissão, e a comissão envolve agricultura familiar, escolas estaduais, secretaria de educação, sindicato, CMDRS, e nós procuramos organizar as visitas e vamos até as propriedades para as escolas conhecerem como que esse alimento é produzido até chegar na escola, como é a vida do agricultor lá, porque a dificuldade deles de produzir, de chegar com esse produto até na escola. Então eu levo, a gente faz essas visitas, mas é nesse sentido das escolas saberem da dificuldade do agricultor e compreenderem melhor o lado dele, porque exige, exige produto de qualidade, o preço que a escola paga é muito bom, o agricultor tem que se adequar, só que tudo é um processo. E sempre que a Pelinha está renovando, os agricultores, nós começamos com 10 agricultores, hoje nós temos em média 60 agricultores no programa. A gente plantava a horta, desperdiçava muita coisa, a gente não tinha para onde vender os produtos, até que eles falaram com a gente para a gente pegar e vender para as escolas, para o banco de poupado, aí o que acontece? A gente começou a lidar, a plantar mais, fez uma horta nova, aí no qual a gente, graças a Deus, tem muita fartura, então é muito bom, ajuda muita gente, ajuda muitas famílias carentes e ajuda também a tirar o sustento da própria terra. A gente faz um intervalo rapidíssimo agora mais que comigo, porque no próximo bloco tem aquela receita de biscoito de Pequi diferente e saborosa, num minutinho. 25 de julho foi o Dia Internacional da Agricultura Familiar, data instituída pela FAO, que é a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, como forma de valorizar e reconhecer esse segmento, que é tão fundamental para a produção de alimentos no mundo todo. A agricultura familiar é responsável por 77% dos estabelecimentos agrícolas no Brasil. Ela emprega 10 milhões de pessoas, ou seja, 67% da força de trabalho ocupada em atividades agropecuárias. A agricultura familiar foi reconhecida como profissão no Brasil em 2006, com aprovação da Lei 11.326. E em 2014, a FAO, a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, instituiu o dia 25 de julho como o Dia Internacional da Agricultura Familiar. Eu nasci e criei aqui, já fui criado aqui, e toda a vida já começou a mexer, fui trabalhando, aí depois o pai parou de trabalhar com leite, passou para nós. Como é que a família, né? Eu sou casado há 16 anos, minha esposa também nasceu no berço da agricultura familiar. Eu nasci no berço da agricultura familiar, mas a minha família não era proprietária de terras. Trabalho desde o começo, antes já ajudava ele acompanhando ele para a roça. Só que quando começou com a horta, eu já trabalhava aqui já. Depois que eu casei, vim para aqui, vim morar aqui, tem 22 anos que eu moro aqui, nós começamos a mexer com galinha, com frango. Ah, desde sempre, né? Desde pequenininho, que eu trabalho na roça, na zona rural, desde sempre. Eu nasci na zona rural e estou até hoje, graças a Deus. A população rural está envelhecendo. 63,1% dos estabelecimentos de agricultores familiares de Minas Gerais são dirigidos por pessoas entre 35 e 65 anos. 70% das empresas ativas no campo não sobrevivem à segunda geração do fundador. Para mudar essa realidade, a Imater Minas incentiva a sucessão através da identificação das oportunidades no campo para os jovens rurais, da capacitação, além da articulação para o acesso desse público a políticas públicas, como crédito rural, acesso à terra e outros programas que promovam a geração de renda. Desde pequeno, saio mais ele, ajudo ele a fazer as coisas, ele vai na horta, ajudo ele a morar as coisas. Aí eu gosto mais muito da profissão dele. Morei 10 anos fora de casa, então, nesses 10 anos, eu acho que eu entendi a necessidade de estar perto do pai, dos pais da família. E o que eu pretendo para a minha vida é fazer faculdade na área dele, para poder ajudar. E hoje eu sinto que eu estou muito bem aqui, né? Eu estou aqui trabalhando com meu pai e está sendo para mim um caminho que eu estou começando a trilhar e que eu vejo que futuramente vão ser muitas vitórias, né? E hoje em dia eu não saio daqui, não. Eu apaixonei, trabalho aqui, o serviço é excelente. Então, aqui na roça eu encontrei o meu lugar. Então, hoje minha vida é aqui, eu não saio daqui. A Imater Minas está presente em mais de 800 municípios mineiros, prestando assistência a mais de 350 mil agricultores, em sua maioria familiares. Trabalho que há 75 anos gera desenvolvimento sustentável do campo, garantindo alimento saudável também para as cidades e promovendo melhoria da qualidade de vida das famílias rurais. O papel da Imater para mim é um pai para a minha Imater aqui. Não tem nem como falar. Para mim, já me dá assistência 100%. Tudo aqui que eu tenho aqui que vocês viram e produzindo é a parte da Imater. Umas pessoas que trabalham na Imater, que eles ajudam muito o pessoal da agricultura familiar. Eles correm muito atrás dos direitos que a gente tem, né? E eu fui muito feliz. Eu fui agraciado quando visitou o Rodrigo, o Rodrigo Beck, e me desafiou a gente prosperar no leite, a gente investir no leite e produzir leite de maneira correta, de maneira profissional. Então, a Imater, eu tendo pouco contato que eu tenho com eles agora, eu vejo que a Imater é muito importante para ter essa ligação entre produtor e Estado. A Imater, eu não consigo hoje ver na agricultura familiar pessoas com sucesso sem o apoio da Imater. E muito, muito bom o trabalho da Imater. Aqui na região é muito, é muito bom o trabalho. Chegou então a hora mais gostosa do programa. Hoje a gente tem biscoito de Pequi, uma iguaria aí diferente, mas muito saborosa. Olá, meu nome é Alcione Simone, eu moro aqui em Jequitibá. E hoje eu vou apresentar para vocês uma receita chamada biscoito de Joaquininha e ele leva Pequi. O Pequi aqui para a gente em Jequitibá, ele é um ouro, que ele é o fruto do cerrado. Então, eu vou ensinar essa receitinha para vocês. Uma receita leva um quilo de farinha de trigo, dez ovos, 400 gramas de açúcar ou duas xícaras e um terço de açúcar, 600 gramas de queijo curado, duas colheres de sopa de fermento em pó, 300 gramas de manteiga ou margarina e 200 gramas de Pequi. Nós vamos colocar na batedeira, a manteiga o açúcar os ovos Nós vamos fazer primeiro esse creme e aí depois nós vamos introduzir, nós vamos colocar o Pequi. Vamos bater por alguns minutos. E agora nós vamos colocar o creme de Pequi, a polpa de Pequi. Batei um pouco, vamos acrescentar o queijo. O queijo ralado. Olha a textura que ele fica. Mas antes de eu misturar a farinha de trigo com o fermento, eu vou untar o toboleiro. Agora nós vamos colocar o creme na farinha de trigo que nós estamos usando. como é meia receita, então a farinha de trigo aqui com o pó roial. Vamos colocando aos poucos, que a gente não pode colocar ele todo de uma vez. e bem de leve também com a mão. A massa agora, nós já chegamos ao ponto da gente poder trabalhar com ela. Então eu já gosto de fazer uma camadinha fina da farinha de trigo e vamos virar a massa para vocês verem como que ela ficou. nós vamos fazer uns rolinhos assim. Nós vamos cortar eles chifradinhos, ó. E aí vamos enfeitar para ele ficar bonitinho. É bem leve. Não precisa apertar muito. colocamos os biscoitinhos. Eles nesse formato é mais delicado, principalmente quem fizer para vender, para servir para um café, para um lanche. Finalizamos a massa, fiz aqui três modelos, um redondinho, a trancinha e ele nesse formato. E agora nós vamos levar ao forno que ele já está pré-aquecido 180 graus. Vamos deixar ele aproximadamente de 15 a 20 minutos. Aqui temos pronto o biscoitinho de piqui. uma excelente sugestão também para o lanche da tarde, o lanche da manhã. Tenho também aqui licores de piqui, de gelipapo, licor de cachaça e quem interessar em comprar pode me procurar, pode me ligar. Minas Minas Rural está acabando, mas a gente segue em contato a semana inteirinha lá no www.emater.mg.gov.br por lá você acompanha mais notícias do universo rural e da assistência técnica e extensão. E eu te encontro aqui na semana que vem. Tchau! 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 Tchau!